Tá, tem porta pra tudo que é lado, eu vou pra cá Que merda Deu ruim aqui, maluco Abre, porra Ih, mais um A gente não ia se espalhar Acha que ele tava trocando tiro? Parece Fui abrir a porta e troquei de arma Vai abrir, ninguém sabe abrir porta, só eu Não posso picar? Vamos procurar por sobreviventes a partir daqui Bem atrás de você, Fiver Essa porra parece um alien A Dead Space de novo Esse jogo é uma mistura de jogos, já falei isso Já virou Dead Space, vai anda Se eu tenho que ficar trombando em você toda vez que eu tento andar Vai na frente, ó, ó, ó o alien ali Paga a porra da moleque, caralho Até matei, maluco Falando que é o alien, essa porra Tentando Mano, como é que você me faz pergunta que eu não sei responder? A gente tá junto Não sei se você reparou, como é que eu vou te responder? Ah, o que eu ainda não vi Ih, os roubou aí Caralho, mato Que engraçado, eu tô matando de lá O que eu não vejo pra cá, vocês não matam? Caralho, o cara me deu um porradão Vocês são uns inúteis mesmo Ah, meu caralho Esses caras são muito inúteis Vem abrir logo Para de falar e vem abrir logo Muito obrigado Eu vi tanto quanto você, vagabundo Vamos encontrá-los Eu que tenho que atirar Eu que tenho que atirar Os caras só querem vir atrás de mim Não querem bater mais ninguém nessa porra Cadê a arma do capeta? Entra na frente agora aí, seus filhos das puta Entra na frente agora aí Acabou munição Mata essa porra toda, tudão Já foi geral? Chega aí, vamos abrir aqui Tá vivo ainda essa porra? Eita, o maluco já pulou aqui já O resto aqui Ah, é anti-gravitacional Entendi Deixa os caras vir então Deixa eu pegar a emo aqui É nóis Pra onde a gente tem que ir? Já foi mais um ali Vamos avançando A gente não tem muito tempo pra ficar perdendo aqui não Porque aqui o ambiente é meio bagunçado Beleza, munição dessa porra Só eu sei abrir porta Ah, tem que hackear, beleza Vamos hackear, né? Quase matei a solter agora Caralho Como é que você deixa os caras passar aqui, porra? Vamos matar no soco Tem que matar nessa arma capeta Tem que matar na arma capeta Me prenderam ali Eu não posso ficar hackeando a porta Se vocês não matam os malucos Caralho Caralho São muito inúteis Ó Como é que tem esses caras aqui pra cima de mim? Ah, vai tomar no olho do cu, velho Atira nos caras também, mano Só eu que tenho que fazer a porra toda Os caras só querem vir em cima de mim Eu tava ajudando o maluco que eu tava acima dele lá Ele não quer me ajudar Vou ter que vazar Vou ter que vazar Eu sem munição Caralho Dano pra caralho Vai ter uma granada em ducha aqui Não sei que porra é essa não Mas eu quero Vou pegar mais munição aqui Ah, o hacker de proximidade é longe pra caralho também Eu não preciso ficar colado na porta Os caras só querem vir pra cima de mim, mano Ele já vem bicando Ele já vem bicando Vai tomar no olho da tarraqueta Só eu mato os puto Vai, mata aí na tua frente, meu caralho Vambora logo Que vai parar de vir desses capetas aí, não Galera, eu só lembrei de falar agora Eu tô torcendo pra que o ventilador não esteja pegando no mic Eu só vou descobrir depois de terminar de gravar Mas tá muito calor, maluco Se tiver pegando o ventilador aí, foda-se Vocês vão ficar aturando barulheira Porque puta que pariu, meu irmão O Rio de Janeiro vai derreter esse ferão Aquilo é o sol, cuzão? Perto Área de pulso sobre as minas Tem razão, capitão Solte, volte pro Raven One Quero você em posição pra evacuação Isso, deixa tudo pronto Entendido Escutem Vamos tirar essas pessoas daqui Eu tava indo Mas vocês são atrasados pra caralho Vai no picão Aí Identifico, cuzão Falando que esse jogo é uma mistura de todos os jogos da vida Vocês não me acreditam Vocês não me acreditam Tá atirando em que aí? Nossa, cuzão Você tem a mira A visão boa Eu não tinha visto os caras lá em cima não, hein, cuzão Já desintegrou Que porra é essa? Cheio de choque E aqui? Tá, não vai aparecer o que que é? Carga de hack Tá cheio também Os bichos tão pulando aí, mano Os bichos tão pulando aí Pô, você tá aqui só na manha do Red Glitch, né? Em vez de ir pra dentro e tomar porrada, não Tá aí na manha do Red Glitch, né? Ó, ó Os caras como é que vem? Igual o capeta tá acima de mim Eles só querem saber de mim Eu tô precisando de um Laravent Eu tô precisando de um Slay of Hand Nossa, lembrei agora dessa granadinha Só tinha um Não tinha mais Mas tá bom Tá morto o caralho, ó Granadinha salvou minha culheta Que isso? Ainda tem bicho aqui atrás Ai, mata o caralho do bicho aí Porra Só eu faço as coisas Não tem jeito nessa vida não, mano Da onde eu tô tomando esse tudo de dano? Caralho Ó, tem nego lá do outro lado Vou pegar logo Já foi geral Vambora Vamos avançar Caralho O robozinho chato Ai, meu pai do céu Não acertei um tiro no robozinho chato Ele ignora o robozinho Toma no soco mesmo Sem munição Vou pegar essa daqui Vou pegar essa daqui, então Não enxerguei nada com isso daqui Não adiantou nada pra minha vida Não, da onde eu tô tomando esse dano? Mano, os caras dão dano pra caralho Esses robôs são muito fortes Como é que você chegou aqui sem me cobrir o cu, arrombado? Ih, deu ruim aí, velho Sério que a gente vai ter que saltar? Achei que a gente ia ter que cair no buraco Ih, que eu já forra Mano, eu tô pouco me fudendo pra acidente agora Eu vou largar tiro na puta que pariu É só falar assim que eles acreditam Pronto pra evacuação Senhora, sabe o que aconteceu? O circuito interno capturou isso Uma nave do STF veio do nada Aquela coisa era enorme Abriu fogo, tirou o asteroide de curso O Limpo esteve aqui, capitão Nossos mechas nos atacaram Não foi acidente O STF deve ter mexido na programação Encontrou algum outro sobrevivente? Tinha outro com a gente, mais... Só restou vocês Tudo desarmado? Tô fudido E os malucos, tudo desarmado Tô fudido na minha vida mesmo Luzem as sombras O que são sombras? Eu achei que eu tinha tacado a granada pra você voar Caralho, esse bicho não vai embora? Ei Ei Você não morre não, desgraça Eu tenho outro tipo de granadinha Não tem Eu tenho que ficar largando essa antirapetacional aí mesmo Pega mais munição Aí, tem que me ajudar Vocês tem que me ajudar também Os caras tão dando a volta na granadinha, mano Olha isso Os bichos são espertos, hein Os bichos são espertos, hein Caralho, eles são fortes pra caralho Olha o porrazão que ele me dá Sai Fudeu, me encurralou Uh Explodiu, explodiu Caralho, ninguém atira O bicho vai... Sai saindo Sai passando Foda-se o mundo Ninguém atira Eu vou caminhando até a porra do babaca ali Caralho Caralho, deu choque em mim também Matou geral Tá valendo Soca mais choque Soca mais choque Aí, caralho É a mulher É a mulher Vem me ajudar É a solta Tomara que seja Eita, caralho Deu ruim, hein Ah, eu que tenho que tomar no cu O maluco lá morreu Ficou aí, sangue bom Foi mal aí Não deu pra te trazer Vou acabar com teu sofrimento aí Só pra você não ficar aí sofrendo Ah não, ele tem que vir É pra esperar o babaca Larga o cara aí Aí, morreram dois Porra Em vez de eu perder um Perdi dois Eu tá vivo ainda Vambora logo, caralho Traz o cara pra cá Que a gente tem que vazar Vai morrer geral Por causa de um babaca Aí, ficaram os dois Perdi o sargento 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 Para essa coisa Temer a volta Pra trás, pra trás Ele ainda tá lá, solto Temer, volta agora Perdemos ele, senhor Abandonamos ele, cara Você não pode fazer nada, capitão Eu te dei uma ordem direta Eu piloto essa nave É o meu trabalho Garantir o nosso retorno A gente decola Ao meu comando A gente nem deveria ter ido lá Isso não cabe a você A missão em primeiro lugar Palavras do Omar Não minhas E levar a equipe de volta, solto Fazemos os dois Capitão Ele que quis ir Ele não precisava, cabo Dois segundos, solto Ele só precisava de dois segundos Eu precisava desses dois segundos Pra deixar a área E se fosse eu? Que pergunta é essa? Teria me largado lá? Eu não sei Você sabe Exitar e levar um tiro na cabeça, Ray Sabemos disso Não tinha outro jeito Sempre tem outro jeito Nem sempre Desde quando? Desde que virou capitão Pode falar, Gator Recebemos um relatório de emergência, capitão Qual a sua estimativa? Estamos indo agora Precisamos de você na ponte, senhor Entendido Temos civis a bordo Entendido Vou preparar a chegada Desligando Dá um tapa na cara agora Da insubordinada Esse dia não acabará tão cedo Vamos esquecer Lutar contra o nosso inimigo E não entre nós Você tem autorização Pra fazer o que for preciso Sinto pelo mar, Reyes Eu também, solto Insubordinada Você não tem que dar autorização Pra essa vagabunda Eu não tenho que dar um tapa na cara Logo, chupleft Porra Desobedecendo minha ordem Na cara dura Não é assim que funciona Não, porra